Oi, pessoal! Hoje eu vou se arrumar pra festa junina! É! Mas cadê o vestido, Lili? Eu vou fazer uma máscara. Ah, o Lili, o vestido! Vamos ver como ele é? Levanta aqui pra mamãe ver. Ah, que lindo, filha! Será que veio algum acessório pra usar no cabelo? Que lindo, Lili! Deixa eu ver, amor! Pra colocar no cabelo! Será que não tem uma pulseirinha pra Lívia? Ah, que lindo! Ah, uma pulseira, Lili! Que linda essa pulseira! Combina com a roupa da Lili, pessoal! Vamos se arrumar pra festa junina, amor? Vamos! Pim, 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 pim! Pessoal, o que vocês acharam desse vestido da Lívia? Foi ela que escolheu, não foi, filha? Tinha um branco, qual era mais que tinha? Um rosa! Um rosa, mas ela gostou do amarelo com azul! E eu achei lindo! O que que tá faltando agora? A Lívia tá com duas pulseiras, pessoal! Mas se eu tirar essa e botar essa pulseira aqui? Não, pode ser duas juntas! É aquela pulseirinha do teu nome! Gente, a Larinha tá só espiando a Lívia, mas depois é a vez dela! Ela tem um vestido bem lindo, não é, Lívia? Que cor que é o vestido da Lara? Não sei! Não sabe? Sim! Azul! Azul! Olha meu anel de laço! Que lindo! Sabia que a vizinha tá igual a minha, mãe? É, amor? Aham, igual a minha! O que que a mamãe aprendeu? Vamos lá! Olha o meu outro anel! Pi, 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 pi! Ai! Ai! Fitinhas, olha! Fita? Que caramba! Olha a minha, mãe! Eu sei, é colorido! Deixa eu ver daqui! Colorida! Azul! Daqui! Rosa, escuro, rosto! Ai! Roxo e rosa! Deixa eu ver! Eu quero ver! Mostra pro pessoal! Olha a minha, mãe! É, aqui também! Ó, mostra pro pessoal aqui! Mostra, Lili! Olha o que que a Lara tem! Eu queria botar agora! Vamos botar? Uhum! Deixa eu tirar o preço, peraí! Vamos botar aqui e aqui! O olhinho? É! Olha pessoal, que legal! Ó, a gente vai colocar um brilhinho no olho da Lili! É, um aqui e outro aqui! Que linda! Olha lá filha, que linda que tu ficou! Manda um beijinho pro pessoal! Um beijinho com gosto de festa junina! De pinhão, de amendoim, paçoca... Sabe o que eu mais gosto da festa junina? Sabe, Lara? Pescaria! Aquela que a gente pesca o peixinho e ganha um brinde! E eu de dançar! Tu gosta mais de dançar! E de peixinho! Então vamos dançar! Ralo, coco! Mexa a canjica! Ralo, coco! Mexa a canjica! Gente, esse vídeo fez um sucesso aqui no canal! Não foi? Eu dançei bem legal! Você dançou bem legal! Você quer colocar quantos aqui? Aqui é... Um, né? Não, só três! Três! Vem cá! Opa! Não machuca? Não, né? Olha pra mim! Ai, que bonita! Lara, olha ali! Olha! Deixa eu mostrar pra ela mais de pertinho! Olha! A mãe queria ir na festa junina com isso! Ah, tu quer três? Três! Você esqueceu? Eu esqueci, bebê! Vou colocar aqui pra te ver! Ó, tem que ser dois, ó! Mara, olha que linda que ela ficou! Porque daí vai pegar no cabelo, ó! Olha lá, vira pro ladinho! Mas daí vai faltar um pedacinho aqui! Deixa a mãe mostrar aqui, ó! Mãe, eu quero três! Tá bom, a mãe coloca três! Deixa a mãe mostrar! Tira a mãozinha! Mãe, deixa a mãe colocar aqui! Cadê a dica? Raul, eu quero que eu... Mas já acredita? Não combina, ó! Mãe! Deixa eu me colocar aqui, ó! Eu tentei pegar só o... Tá, não tem problema! Vem cá! Aqui? Uhum! Outro lado! Aqui? Eita! Ai, você que linda! Eu baixei no vermelho! Vamos pegar o meu espelho? Pode! Vamos acender a luz? Uau! E aí, gostou, amor? Mãe, eu já tô grande aqui! Tá grande, já? Olha, nem tá aparecendo o meu espelho! Tô sem olho! E sem nariz! Só com boca! Tá uma mocinha! Agora eu tapo a boca! São João, São João! São João, São João! Viva! Viva São João! São João! Oi, pessoal! Tchau, pessoal!